Música Oi meu amor, como é que cê tá? Espero que você esteja muito bem, porque eu estou apaixonado por você. Eu amo você de um jeito que não tem explicação. Sabe por quê? Não tem como explicar as batidas do meu coração quando eu penso em você. E a todo instante, a cada vez que o meu coração faz tum, eu espero o seu coração para que o meu coração faça tum, tum e bata apaixonado. Ah meu bem, namorar você é muito bom, é bom demais. E eu quero poder te fazer feliz. Você é o meu eterno, I love you, é como eu digo. E eu sou o seu mineirinho apaixonado. Eu sei que às vezes eu sou muito brincalhão, às vezes até exageradamente. Mas é porque eu tento te fazer sorrir a todo instante. Até quando você tá triste, não quer papo. Tudo que eu quero é que você se sinta bem. Porque você é a minha maior declaração de amor. E eu te amo, te amar, sabe? Te encontrar, te admirar, tudo isso eu fiz antes de te conhecer em meu pensamento. Depois que você apareceu na minha vida, o meu amor por você só aumentou, cresceu e se desenvolveu. Se tornou um amor para a vida inteira. Um amor que está gravado no meu coração. E agora, não tem mais jeito. Você me ganhou, me conquistou, vai ter que ficar comigo, para a vida toda. Prometo, prometo te fazer a mulher mais feliz desse mundo. E agora, tudo que eu quero nesse exato momento, é saber o que se passa no seu coração. Saber o que você deseja, o que você quer. Por isso, meu amor, comenta nesse vídeo, vai. Abre o seu coração também. O meu coração, você sabe. Eu abro ele a todo instante aqui nesse canal de declarações de amor. E agora, é a sua vez. Espero por você. Quero você. Desejo você todinha para mim. Você é o grande amor da minha vida. E eu jamais deixarei de idolatrar você. Ah, como eu te amo, meu amor. Como eu te quero. Você é a minha vida. A mulher que eu escolhi para estar ao meu lado. E para que eu estivesse ao lado dela. Estarei sempre com você. Juntinhos. Receba todo o meu carinho. O meu desejo de ganhar um beijo seu gostoso. Beijos, meu bem. Do seu mineirinho apaixonado. Espero seu comentário. Te amo. Te amo. O meu desejo de ganhar um beijo seu gostoso.